É só queiro, é só queiro, é só queiro, é só queiro É só queiro, é só queiro, é só queiro É só queiro, é só queiro, é só queiro É só queiro, é só queiro, é só queiro É só queiro, é só queiro, é só queiro É só queiro, é só queiro É só queiro, é só queiro, é só queiro Música Amém. Música Música